Este moinho de maré representa muito da história e da identidade deste concelho. Estamos a falar de 600 anos, de um património que foi recuperado no início dos anos 80, que tem sido uma referência como projeto museológico, porque este moinho sempre esteve a funcionar, e da identidade da intervenção, foi uma intervenção muito significativa. Estamos a falar, para se ter dimensão dessa intervenção, de mais de 2 milhões de euros. Foi necessário recuperar a estrutura do moinho, para além da recuperação do edifício, dos aranjos exteriores, de uma primeira intervenção na caldeira de assorimento, que é fundamental para o funcionamento do moinho, e de uma nova exposição permanente, uma exposição muito viva, muito didática, e que vai ser muito importante para as escolas, para toda a gente, para a população, que sente o moinho como soube. Em abril de hoje, ele vai voltar a ser um local de visita regular, também para fora do concelho. Portanto, é uma referência para o Conselho Social, e também uma referência em relação à intervenção, na preservação do património. Este trabalho, de facto, foi um trabalho multidisciplinar, porque desde o programa de arquitetura, ao programa de conservação, ao programa de conteúdos, baseado numa investigação desenvolvida, nomeadamente na vertente histórica, o visitante, dentro da sala de moagem, portanto, já num ambiente muito característico do espaço, pode aceder e conhecer outros conteúdos mais em detalhe, através de um multimédia e de um audiovisual. Esse audiovisual resultou também de um trabalho de investigação histórica e de uma interpretação no sentido de evidenciar a importância das marés e das energias renováveis, por um lado, e a importância da manutenção da zona envolvente, portanto, daquilo que nós insistimos na exposição em realçar, que é a simbiose entre o edifício, o moinho, a parte construída do sistema moageiro e a envolvente natural. A nossa intenção é também valorizar que este é um espaço e uma zona de estar para a comunidade, para as pessoas, para quem mora aqui em Correios, na zona do Roxinol, Miratejo, e para todos aqueles que, com certeza, esperamos nós, que encontrem bons motivos para vir passear a Correios, entre outros motivos, vir visitar o moinho de Maré de Correios.